Tem um, tem um, tem um, tem um flow nervoso e um swag de outro mundo Enche a piscina de champanhe que elas vêm Amor e ostentação, vixe, coisa de outro mundo Livre, leve, solta pra mais ficar, vem, vem que vem Tem um flow nervoso e um swag de outro mundo Enche a piscina de champanhe que elas vêm Amor e ostentação, vixe, coisa de outro mundo Livre, leve, solta pra mais ficar, vem Nós chegamos juntos, parou? Ficaram olhando, acho que pensaram, esse é o casal do ano Vem comigo gata que eu te levo ao paraíso Embarca na nave, vai sentir a sensação Romances em rosas com amores proibidos Disse pras amigas que eu roubei seu coração Tá de lingerie sentada na minha janela Tá fazendo pose, ganha likes no Instagram Roto no capo da Lamborghini, amarela Se não tá de suar, é de calcinha e sucia Tem um flow nervoso e um swag de outro mundo Enche a piscina de champanhe que elas vêm Amor e ostentação, vixe, coisa de outro mundo Livre, leve, solta pra mais ficar, vem, vem, vem Tem um flow nervoso e um swag de outro mundo Enche a piscina de champanhe que elas vêm Amor e ostentação, vixe, coisa de outro mundo Livre, leve, solta pra mais ficar, vem, vem, vem Nós chegamos juntos, parou, ficar olhando Acho que pensaram, esse é o casal do ano Vem comigo gata que eu te levo ao paraíso Embarca na nave, vai sentir a sensação Romances em rosas com amores proibidos Disse pras amigas que eu roubei seu coração Tá de lingerie sentada na minha janela Tá fazendo pose, ganha likes no Instagram Roto no capo da Lamborghini, amarela Se não tá de suar, é de calcinha e sucia Tem um flow nervoso e um swag de outro mundo Enche a piscina de champanhe que elas vêm Amor e ostentação, vixe, coisa de outro mundo Livre, leve, solta pra mais ficar, vem, vem, vem Tem um flow nervoso e um swag de outro mundo Enche a piscina de champanhe que elas vêm Amor e ostentação, vixe, coisa de outro mundo Livre, leve, solta pra mais ficar, vem Amor e ostentação, vixe, coisa de outro mundo Amor e ostentação Amor e ostentação Co thousands de menames Canão e ostentação A corte na China Danão e ostentação Lucre, coisa de outro mundo Mor istace, coisa de outro mundo Carvando e ostentação Obrigado.